Fala galera, eu sou o Chico aqui, falando dentro dessa vez, pra um vídeo com vocês Muito divertido, de caça a Pokémon Essa série aqui, vocês vão pra caramba E deixa eu ver deixando aí, o seu beijo no like, aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que vão estar aparecendo aí na tela agora, gente É só vocês larem, me seguirem E pronto, planos, 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 planos E pronto, me seguiu, volta pro vídeo E, gente, tá rolando uma aposta no canal, que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de março Eu irei pintar meu cabelo e sou de vermelho, tá ligado? Ficar todo vermelhinho assim, tá ligado? Vai ficar uma beleza, não vai ficar uma beleza Mas, tá ligado? É uma aposta Porque, eu tô ligado, que a gente tá chegando a 100k, gente Falta 5 mil inscritos pra gente chegar a 100k A gente tá com 95 mil já, gente Graças a vocês, muito obrigado Graças a mim também, por me esforçar, mas tudo bem Gente, muito obrigado por mandarem pros amigos, tá ligado? Tô vendo que vocês falam bastante no comentário que tão mandando pros amigos E só agradeço, tá ligado? Muita gente falando, dando apoio, falando Ai, Nutri merece, tá ligado? Fico feliz com vocês falando isso, gente Muito obrigado, muito obrigado Estou muito agradecido a todos vocês que estão ajudando, tá ligado? E, gente, olha só Infelizmente, hoje não tem desenho do inscrito Porque, pelo menos eu acabei não vendo nenhum desenho do inscrito Que vocês mandaram, tá ligado, gente? Porque eu fui dar uma olhada no Instagram Vou dar uma olhada no Twitter, tipo, por cima mesmo E acabei não vendo, tá ligado? Eu não sei se tinha ou não Porque se, ó, citei Se você mandou pra mim algum desenho do inscrito Desenho de Pokémon, essas coisas, tá ligado? O meu desenho Eu acabei não vendo Então eu quero que você me marca no Twitter Ou você me mande direct no Instagram Direto com a foto, tá ligado? Que eu já vou botar você aqui Se caso você não tá aqui, tá ligado? Ó, se você não O Josivaldo O Arthur O Patrick O André Almeida É, Caio O Kevin O Iago O Rex Inter O Tiff É, o Tiff tá aqui Não sei porquê, mas tudo bem É, o Carluciano Ou o Milk Tá ligado? Se você não for nenhum desses caras aí Você manda de novo o desenho Desculpa, gente Porque eu não peguei, tá ligado? E aí, você manda E eu vou botar o desenho seu Aqui Você pode Você vai participar Do próximo episódio de Pokémon Porque Vocês tão ligado Que no último episódio Eu acabei derrotando O meu amigo Tiff, tá ligado? Inclusive, ele nem tá aqui hoje Porque, tipo, ele tá Tipo, meio triste Porque eu derrotei ele, tá ligado? E aí Meio que Ele me deu essa insignia Que no caso Ele falou que vale por 8 insignias Essa insignia de batata Realmente concordo, tá ligado? Porque a minha insignia de batata É a insignia legendária É a minha insignia própria, gente Meu Deus do céu É a minha própria insignia Essa aqui Ela nasceu pra ficar comigo mesmo Então tá certo E aí É só me apresentar Com essa insignia Lá na Elite 4 E aí Eles provavelmente vão me dar, tá ligado? Eles vão falar assim Parabéns Você acabou de adquirir A entrada Da Pra Elite 4, tá ligado? E é isso que eu quero fazer, entendeu, gente? Eu quero Que isso aconteça E eu quero E vai ser uma coisa muito legal Eu lutar Contra Elite 4 Como é que na verdade Eu não sei Na verdade Nem quem é Elite 4 Falar pra vocês Inclusive eu queria que vocês falassem Aí no comentário Quem vocês acham Que é a Elite 4 Tipo Quem que Vocês pensam Que é, tá ligado? Vamos supor Quem Vocês acham que é o chefe Tá ligado? Eu não sei Se vocês falarem muito Pode ser que seja mesmo Eu não tenho certeza Mas tudo bem Olha só Vamos guardar a nossa insignia Aqui no nosso bolso Porque na última vez que eu coloquei Que o tipe veio E me roubou Eu não tô gostando disso Eu não gostei disso Não gostei Ele veio aqui e roubou É, mas pelo menos ele deu essa insignia pra nós Então Tá bem Essa insignia aqui Já que ela vale por 8 Estão tudo fechado E gente Olha só A minha ideia do vídeo de hoje É o seguinte Olha só Obviamente No último episódio A gente batalhou contra o Tiff Né? Nosso Pokémon estava tudo nível 100 Mas, né? Querendo ou não A gente tinha uma desvantagem Porque o Tiff Ele sabia mais de Pokémon Você até falou no comentário Nitro, você é muito burro É, tipo assim Que eu sou muito burro Eu já sabia A gente não precisava comentar Tá ligado? É que às vezes Gente, eu tô distraído Tá ligado? E eu acabo não percebendo Que eu usei o ataque errado Entendeu? E aí você não precisa falar no comentário Porque eu sei que eu usei Eu fui burro mesmo Eu concordo Eu fui burro Entendeu, gente? Então Desculpa por ter errado os ataques Tá ligado? Mas no final Deu tudo certo Tá ligado? O Tiff teve uma pena Eu acho de nós Ele colocou Ele tirou o Xernas do time dele Porque o Xernas Não, não era o Xernas É o Ave Metal, né? Tava muito apelão Então Fiquei melhor Tá ligado, né? Mas deu certo no final Ele deu a Insignia pra nós E a gente tá tudo certinho Tá ligado? E Gente É Agora A minha ideia É a gente deixar todos os meus Pokémons Nível 100 Porque Querido ou não A gente teve muita dificuldade Pra derrotar o Tiff E o Tiff Ele não é o treinador mais forte Ou seja A gente tá lascado Pra derrotar O Tiff Da Elite Forte Tá ligado? Porque imagina Se o Tiff não é o mais forte Quem é o mais forte Ele vai derrotar nós Isso daí você pode ter certeza, gente Isso daí é muito perigoso Então O certo É a gente deixar nossos Pokémons Tudo nível 100 Então Eu vou fazer o seguinte Olha só É A gente precisa Pra isso Eu vou fazer Harry Candy Que eu acho que é a maneira mais fácil Tá ligado? Porque eu não tenho muito tempo Tipo Pode ser que venha amanhã Amanhã aparece uma carta Então Elite Forte Você vai ter que batalhar agora Tá ligado? É tipo isso Então Eu tenho que tomar cuidado com isso Eu não tenho tempo Pra upar muito Então Eu fui minerar Fiz Uma menina bastante Fala verdade pra vocês Tá ligado? Deu muito trabalho Então Eu quero que você deixe seu like Deu trabalho Eu fiz até uma caverna Pera aí É porque Acho que Se eu não me engano Antigamente eu tinha uma caverna Aqui no Caça Pokémon Pra gente pegar Ouro Diamante Essas coisas Mas eu nem lembrava mais Porque já fazia muito tempo Que eu não minerava Tá ligado? Tipo Minerava de verdade mesmo Então A gente acabou criando outro No caso Eu criei outro Sozinho Porque eu fui minerar sozinho Meu Deus do céu Aqui tá bugando Eu não sei por que Esse Pokémon aqui tá muito bugado Mas Felizmente Olha só Vocês estão ligados Que quando a gente acabar Aqui a série A gente derrotar O Elite Forte Lançou Vários outros tipos de Pixelmon Inclusive Lançou um Pokémon Um Pixelmon Oficial Da Pixelmon Pelo que eu entendi Então a gente pode tentar fazer isso Vocês falam em bastante comentário Pra gente fazer isso Quando acabar a série Eu acho que vai demorar um pouquinho Tá ligado? Vai demorar muitos episódios ainda Eu posso tentar fazer outro Porque eu acho que lá vai ser menos lagado Então Eu fiz essa caverna aqui Tá ligado? Pra gente ir até lá embaixo Acho que ela vai até a camada 13 Ou a 14 Se eu não me engano E aí A gente minorou bastante A gente pegou ouro A gente pegou alguns diamantes Inclusive Aqui ó Tem diamante aqui Guardei alguns lá Então A gente tem bastante coisa Gente Não se preocupe E aí Nossa Deu uma lagada bruta aqui Pera aí Vamos pegar nosso Mewtwo Aqui ó Pra voar pra cima direto já Pera aí Amigo Mewtwo Se o jogo colaborar aqui Porque o jogo não tá muito legal comigo hoje Não tá nem um pouco legal comigo não Mas tudo bem Tudo bem Vamos voar aqui Parece que quando eu voo Com o meu Pokémon Laga menos né Eu não sei Tudo bem Então vamos vir por aqui E pra gente fazer o nosso Hurricane Que no caso é o doce raro Que é esse aqui ó Esse aqui ó amigo E aí A gente vai precisar de uma maçã dourada A gente vai precisar de uma glowstone E a gente vai precisar de açúcar Tá bom Olha só Vamos ver o que a gente tem Açúcar A gente tem cana de açúcar Na nossa plantação Pra lá Tá ligado E a maçã dourada Eu tive que pegar bastante maçã E um amigo meu ajudou Tá ligado Só que ele não tá aqui hoje Mas tudo bem né Tudo bem É o nosso Meu amigo Gustavo O Gustavo É um fazendeiro por aí Entendeu E aí Ele me ajudou A fazer isso Mas ele não tá aqui hoje Infelizmente né Mas eu tive ajudas Eu não fiz isso sozinho Porque eu tenho amigos Que me ajudaram Isso é muito bom Isso é muito bom Gostei Gostei Isso daí Então Vamos por aqui Então Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá 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 Meu Deus do céu Aqui tá muito lagando Eu não sei porquê gente É Cada Mas que o mapa tá mais velho Tá ligado Parece que tá lagando mais Eu não sei dizer porquê Eu acho que tá nascendo muito Pokémon Ao mesmo tempo Entendeu Olha isso Coisa ruim Meu Deus do céu Gente Isso aí tá me preocupando Gente Eu vou até baixar um pouquinho Aqui ó Minha render setting Vou deixar Vou deixar 5 Meu Deus do céu Eu nunca gravei Com 5 de negócio Eu tenho 30 já Beleza Eu tenho açúcar O suficiente Para a gente fazer tudinho Calma aí Eu só vou deixar 3 aqui pra fora Porque É Porque a gente tem quantos Tem 30 maçã E aí Eu vou deixar isso daqui Porque vai que eu preciso Futuramente Se eu não precisa De novo Então vamos plantar aqui ó Porque aí vai crescendo Tá ligado E agora A gente precisa da Glowstone Pra gente conseguir Glowstone Gente Caso você não saiba O único jeito de conseguir Glowstone É a gente indo pro Nether Ou conseguindo desdrop de Pokémon Mas eu acho que a maneira mais fácil mesmo É querendo não ir para o Nether Porque a gente não tem nosso baú Deve ter um pouco Mas a gente não tem tudo Tá ligado Precisa de mais algumas Então vamos aqui Para o Nether Meu Deus do céu Onde será que eu estou Será que eu estou perdido Eu estou no Nether Meu Deus do céu Loading terrain Eu estou aqui Ah aquele Papai Noa Aquele cara que me deu o ovo Pokémon Cadê meu Ah que meu ovo Pokémon Nossa inclusive eu nem estava usando ele Calma aí Eu vou botar meu Darkrai aqui Beleza Beleza Tá preciso de Glowstone meu amigo Onde que eu vou arranjar Glowstone aqui Nossa aqui Aqui tudo escuro Não dá nada Ah ali achei achei Beleza Já achei já A gente precisa de 30 Glowstone é muito fácil de conseguir Tá gente Não é difícil não Isso aqui vai ser a coisa mais fácil de todas Isso aqui tipo Olha que difícil Que difícil meu irmão Tá meu Vamos subir aqui Vamos subir aqui Subi 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 Gente ó Eu espero que vocês estejam torcendo por mim Eu sei tá ligado Que eu sou uma pessoa falha Tá ligado Que eu erro Várias vezes aqui no Pokémon Mas né Eu confio em mim Eu acho que eu tenho muita chance de ganhar Esse Da Elite 4 E eu queria que vocês falassem no comentário Tipo os melhores ataques pro meu Pokémon O que eu devo fazer Tá ligado O que cada Pokémon meu é bom pra derrotar Porque Tipo assim Eu sei Eu sei tá ligado Mas eu não sei de tudo gente Então Eu obviamente A ajuda de vocês É sempre bem vinda aqui Sempre As pessoas serão muito bem vindas É Aqui no canal Então É só vocês falarem no comentário O que vocês acham Entendeu gente É Que ataque eu devo usar É Qual ataque eu devo tirar No final No final do vídeo Eu vou fazer o seguinte Olha só Assiste até o final do vídeo Que eu vou mostrar os ataques que eu tenho E aí Vocês me falam É Qual ataque eu devo tirar Inclusive Eu tenho que até lembrar de fazer isso Porque As vezes eu esqueço Tá ligado Eu falo uma coisa pra vocês Só que eu acabo esquecendo Né Onde que é o portal mesmo Olha isso Eu já esqueci onde que é o portal Só pra tomar noção Como é que eu sou Eu sou Meio lerdinho com esses negócioes Tipo Localização comigo Eu sou muito ruim Porque tipo assim Eu tô na minha casa Tá ligado Aí eu saio da minha casa Eu falo Cadê minha casa É tipo isso Comigo Aqui tá na vida real assim Tá ligado Eu saio assim Eu saio da minha porta Lululululululululul Aí, eu saio, vamos mostrar aqui no Minecraft, que eu acho que é um exemplo melhor Olha só, é, 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 espera só carregar aqui de volta o meu mundo normal Loading 10, estamos aqui carregando o mundo normal, oh, beleza, estamos aqui É tipo assim, olha só, essa daqui, ai, meu Deus do céu, calma aí, quando a gente sai do Nether Laga mesmo gente, esse daqui, esse daqui é normal, tá ligado, Minecraft, mas tudo bem, olha só Ó, a gente tá aqui ó, esse aqui é minha casa, oi mãe, tudo bem, eu vou pra fora lá, brincar um pouquinho, tudo bem Aí eu, sai daqui, fecha minha porta, aí eu venho pra cá, oh, Dragon Age, tudo bem, onde é minha casa? É tipo isso que eu sou bem assim na vida real, ok? Ó gente, se você é assim, tá ligado, também Eu quero que vocês falem no comentário, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, tá ligado? Eu me esqueço muito fácil Dos lugares, das coisas, então, eu sou uma pessoa muito assim, eu sou, é muito idiota Fazer isso, mas, eu sou muito idiota, eu sou, eu sou, tá ligado? Mas, né, querendo ou não Eu sou assim, então tudo bem, então, é, vamos colocar aqui, gente, agora que a gente conseguiu Fazer tudo já, conseguimos botar o açúcar, vamos fazer o Harry Kings Ok, agora temos 30 Harry Kings, gente, meu Deus do céu Vai dar pra upar o Greninja, vai dar pra upar todos eles Beleza, inclusive, vocês até falaram bastante pra ele ficar com o Greninja, porque vocês gostam do Greninja Eu também gosto dele, gente, porque ele é, tipo, meu Pokémon inicial, tá ligado? Querendo ou não, eu tenho que gostar dele, porque ele é o meu xodozinho Ah, ele ganhou Dark Pulse! Ah, Dark Pulse, é bom Tá, eu vou trocar pelo Kick Attack, tá ligado? Porque eu queria algum ataque normal pro meu Dark Ride, tá ligado? Porque, querendo ou não, ele só tinha, ele dependia muito de fazer o dormir, vamos supor E se ter um Pokémon que é meio fraco, tá ligado? Não precisa fazer ele dormir, é perca de tempo, entendeu? É isso que eu quero dizer Ah, beleza Agora temos aqui o meu Dark Ride nível 100 Gente, o Dark Ride, na real, é um dos meus Pokémons favoritos depois no Locário Porque o Locário é meu Pokémon favorito, pra quem não sabe Meu lindo Locário Gente, meu Locário, o Locário é lindo, lindo demais Tá Ah, não quero esse daqui Vamos ver o que mais Será que ele ganhou mais algum ataque, ou será que ele já acabou? Ah, não acredito Eu não acredito, ele ganhou o T-Rage, gente Eu não sabia que o Sharnass ganhava ataque É, dragão? Sério? Eu não sabia disso Sério mesmo, pra mim isso é uma novidade Eu não sabia disso, tudo bem Olha só Agora temos aqui todos os meus Pokémons nível 100 Sobrou até um Hurricane aqui, ó Mas tudo bem, eu não vou precisar dele mesmo E aí, vamos agora tentar É, vamos tentar usar o poder dele, tá ligado? Usar o poder zoom dele Tá bom, só deixa eu lá recuperar Porque o Sharnass, ele tá com menos 1, tá ligado? Menos 1 de vida É, não é Não é muito, tá ligado? Tipo, ó, Nitro Você não vai poder ganhar se tiver menos esse 1 de vida Mas sei lá, né? Vai que, tipo assim, nós vamos por O inimigo, ele solta um ataque, tá ligado? E aí, ele vai pra ficar com 1 de vida E aí, acaba ficando com nenhum Aí, acaba ficando com nenhum, não Falei errado, desculpa Ele acaba ficando, tipo, com 1 E aí, aqui no caso, ficaria com 0, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer Tá, vamos aqui testar com esse cara aqui, tá ligado? Porque eu acho que ele é um dos mais fortes daqui Eu poderia testar com o Papai, né? Eu poderia testar Mas ele só tem um tipo de Pokémon, tá ligado? Então, ele não é bem um treinador Porque nenhum treinador de verdade tem só um tipo de Pokémon A não ser líder de ginásio, né? Mas fora eles, nenhum, eu acho Tá, vamos começar aqui Com o meu Sharnass Vamos lá O meu Sharnass nível 100 Contra os Ekron dele nível 100 É pra gente mostrar que o nosso poder é da moda, né, gente? Tá bem? Vamos lá Matou o Nitro Já viu que o nosso Pokémon tá poderoso, né, gente? Eu tô mostrando o poder da moda pra ele Vai, levamos aqui, ó Vamos tentar levar ele Ixi, pior que ele deu muito dano em nós Calma, vamos fazer o seguinte, olha só Deixa eu pegar o Giratina aqui Porque, se eu não me engano É o Giratina que é bom pra lutar contra esse Pokémon O Giratina, na real É um dos meus Pokémons mais fortes que eu tenho, sinceramente Se ele atacar primeiro, obviamente, né? Vai Eu, ele errou É, gente É, se ele não tivesse errado Ele é o meu melhor Pokémon Mas ele errou Meu Deus do céu Calma, vamos atacar Hydro Pump nele Beleza Eu, eu acabei fazendo errado, gente Porque, é Eu devia ter esperado o meu Pokémon morrer, tá ligado? E aí, sim Eu ter usado o meu O meu É, Giratina Porque o Giratina, querendo ou não, né? Ele é um Pokémon muito poderoso Só que ele deve morrer fácil Eu fui burro Eu fui burro de novo Eu devia ter tragado o meu Night Slash Eu, não, meu Deus do céu, gente Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu fui tão burro desse jeito É, é Agora vocês tem que zoar eu mesmo Agora vocês tem que falar mesmo Gente, eu vou ser muito burro Porque até eu concordo com isso Gente do céu É, é tipo assim Meus Pokémon, meus Pokémon são bons Só que o duro que eu tô usando Eles, eles errados, entendeu? Se eu usasse certinho eles Aí, tudo bem Mas eu não tô usando certo Entendeu? Essa é a questão Tá, tudo bem Vamos tentar aqui, ó Vamos tentar matar ele Com o meu Mega Mewtwo Eu acho que eu consigo ganhar ainda, tá ligado? Mas não quis ganhar Não ganhei, tipo, do jeito que eu queria, assim, tá ligado? Tipo Nossa, o Nito Você é um cara muito poderoso Não deu certo do jeito que eu queria Mas tudo bem Tá, vamos tacar aqui, ó Inferno nele Eu consegui? Ah, consigo, beleza Porque querendo ou não, tá ligado? Tipo, o nosso Pokémon é psíquico, certo? Mas o dele também é psíquico Então não vai funcionar muito bem É melhor a gente soltar um ataque Ai, meu Deus do céu Não dá mais, não dá mais, gente Não dá mais pra gente fazer isso Tá, beleza Matei ele Certo? Agora ele tem o Cressélia E o nosso Pokémon tá com pouca vida Vamos dar recover, gente Porque eu acho que O Cressélia ele é forte Só que acho que ele não mata o Nihit e nós, não O Nihit não tem como, não Porque o Cressélia ele é forte Mas também ele é bodybuilder também, não, rapaz Oxi, tô achando que ele é bodybuilder Tá Nossa, ele tá quase matando o nosso Pokémon Tá, acho que o Lucado dá conta dele Eu acho que eu vou até deixar o meu morrer Se por acaso morrer, né Ah, boa Ah, não, você tá brincando Ah, meu primo, rapaz Meu primo Tá achando que você vai ganhar do meu Pokémon, rapaz? Matei Matei Fui, fui bem, fui bem, fui bem Agora eu vou dar Poké Hill aqui, gente Porque, é... Tá ligado? Eu não sei Não tem mais motivo pra eu ficar indo toda hora lá E o Poké Hill também é uma coisa, tipo Nem é shit, tá ligado? É tipo Ah, eu vou até... Eu vou... É só que eu não meza tempo, entendeu? É tempo de vocês Pra vocês É... Ficarem aqui Beleza, vamos matar aqui Vamos fazer O agito certo Que eu queria fazer desde o começo Vamos começar com o meu Channels Vamos... Já vamos soltar a Bomb Blast nele aqui já Bomb Blast E aí mata o Nihit Certo? Eu espero que sim, pelo menos Tô esperando que isso esteja acontecendo Tendo certeza Tudo bem Tá E agora ele tá com o Channels O jeito de eu ganhar do Channels Eu acho que eu vou tentar soltar o T-Rage É um ataque dragão Eu só tô testando, tá ligado? É um teste, gente Não funcionou Então eu tô vendo que não tava funcionando muito bem Ai, nossa Eu me enganei Eu me enganei Eu achei que era esse que ajudava Pra matar o Channels Se eu não me engano Na época No dia que eu derrotei ele Foi com o meu Tchul, eu acho Tá, vamos com o meu Tchul mesmo assim, tá ligado? Vamos soltar o Pisset Sack Ele é tipo fada O Pai Derrota tá tipo fada Se eu não me engano Era Dark, não era Dark? Se não é Dark Eu não lembro o que que é É Dark? Deve ser Metal? Deve ser algo do tipo Eu não tenho certeza Depois eu vou pesquisar, tá ligado? Em off Eu prometo pra vocês, gente Eu vou pesquisar Eu vou se virar um mestre Pokémon Engenhario Tá, espero que ele não mate a Oniheat Certo? Eu acho que eu ataco primeiro ele Só que ele vai matar eu, infelizmente É Ai, Deus do céu Eu cliquei no Pokémon errado Ah, mas eu fiz ele dormir Ah, não, não, não Você tá dormindo, meu amigo? Você já era Porque Ah, moleque Vamos fazer o Pansudinho dormir Pansudinho, você vai dormir, meu filho Vai dormir Vai sonhar com comida É, porque eu não sou gordinho Eu sou Sou não magro Tá, vamos fazer ele dormir de novo E aí vamos fazer ele ter mais pesadelo Você terá pesadelo Tipo assim Olha só Vamos supor pra mim O que que seria um pesadelo, tá ligado? Eu tô em casa, assim Eu tô em casa, tá? Eu tô em casa aqui E aí O Dark Knight solta esse ataque de pesadelo em mim Aí eu durmo assim, tá ligado? Aí eu imagino assim Eu tô andando na rua assim Aí eu me encontro numa geladeira Aí eu abro a geladeira E ela tá vazia Meu Deus do céu Ai, gente Eu até Até fiquei com medo aqui Desculpa Tá Eu me alterei, desculpa Vamos lá Vamos derrotá-lo É do mesmo Vamos tacar Dark Pulse nele Porque eu acho que Dark Pulse Não É, gente Não funciona muito bem Aqui é o que? O ataque de sono aqui? É batalha de sono? Batalha de sono Batalha no canal do Nito Porque é pelo amor de Deus, né? Tipo Uma hora eu faço ele dormir Uma hora ele faz eu dormir Tá, tá Todo mundo Olha isso Mas, rapaz Meu sono É mais poderoso que o seu Desculpa, meu amigo Os dois morreram juntos? É isso mesmo? Tá Vou tacar meu Lucario Eu acho que o que ele vai atacar Me enganei Me enganei Me enganei Lascou Ele tacou Psíquico Psíquico Meu Pokémon não ganha de psíquico É, gente Mas, de qualquer jeito, tá ligado? Meu tio, acho que ele ia morrer Tá Pra levantar ele Eu vou tentar soltar o Geratina Vamos ver se o Geratina ele mata É tipo o Dike que mata, né? Então o Geratina é pra matar Certo Vamos tentar usar nele aqui O Cresselia, ele é tipo fada também, né? Que eu saiba Então vamos atacar Esse ataque também Porque acho que, tipo Fada perde pra esse tipo também Não tenho certeza Tudo bem Ganhamos Ganhamos E ainda sobrou Dois Pokémons Cara, esse cara aqui é muito forte Porque os pokémons dele É tudo nível 100, tá ligado? Então foi comparável E deltado E os ataques dele devem ser bons também, tá ligado? Não devem ser ruins não Ai, caramba Por que que é fita dele sem querer? É, meu Deus do céu Mas você perdeu, meu amigo Porque eu ganhei Eu sou o Nitro Eu sou muito a mão, entendeu, amigo? Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha pros seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui E tchau, gente